Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Ouvi atentamente as várias intervenções e permitam-me que possa dizer o seguinte. Ó Sra. Deputada Mariana Mortágua, eu tenho ideia que a Sra. Deputada votou a favor há muito pouco tempo da ratificação do instrumento multilateral que foi assinado na OCDE. E tendo a Sra. Deputada votado favoravelmente a essa ratificação, a Sra. Deputada penso que saberá que o Treaty Shopping é combatido exatamente no MLE que acabou de fazer. E por isso, Sra. Deputada, aquilo que me parece é que trazer para a discussão algo que não tem nada a ver com aquilo que está a ser discutido, Sra. Deputada, não parece que seja a forma mais eficaz de se fazer uma discussão que é uma discussão sequer séria. Sra. Deputada, eu conheço bem e sei e quero acreditar o seu empenho no combate à fraude, à evasão e à elisão fiscal. Sra. Deputada, a construção do nosso ordenamento jurídico é um conjunto de diplomas e não apenas selecionar aqueles que nos dá mais jeito em determinado momento. Por isso, Sra. Deputada, não. Este instrumento, e Srs. Deputados do PCP, Sra. Deputado Palsá, este instrumento não é para estar ao serviço das grandes empresas. Este instrumento é para estar ao serviço da economia. E, Sras. e Srs. Deputados, se há comércio transfronteiriço, nós tanto temos que estar preocupados para evitar que haja uma dupla não tributação, como temos que estar preocupados que a mesma empresa não pague o mesmo imposto em dois Estados. Acho que isso é um princípio basilar de tributação pelo rendimento real e é por isso que a iniciativa legislativa que trazemos hoje, de uma diretiva aprovada em 2017, que foi aprovada à transposição em maio, está aqui no Parlamento, o impacto e a avaliação de impacto económico foi feita pela Comissão Europeia e está disponível e tenho a certeza absoluta que este é mais um instrumento muito eficaz de combate à elisão fiscal e que assegure um comércio justo e a tributação justa das empresas. Muito obrigado.